O auditório Carlos Vieira da Assembleia Legislativa foi palco da solenidade que concedeu o título de doutora honores causa a professora e membro do Conselho Estadual de Educação, Maria do Rosário. O título é a mais alta honraria concedida pela Universidade Estadual de Goiás. Maria do Rosário foi a primeira reitora de uma faculdade federal brasileira, fez doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e está se tornando hoje doutora pela segunda vez. Ah, eu me sinto muito orgulhosa, porque eu tenho um contato com a UEG de muito antigo, quando ainda era a Uniana, de maneira que eu tenho uma certa ligação com as raízes, digamos assim, com as raízes da UEG. Então eu sinto como se estivesse em casa. O deputado, Dermondes Cruvinel, foi convidado para compor a mesa durante a solenidade e fez as honras da casa. É o momento que a Assembleia Legislativa reconhece esses 25 anos de história, um trabalho de capilaridade em vários municípios, ajudando a capacitar, formar pessoas e principalmente incentivar que a educação superior se fortaleça. Por isso a Assembleia reconhece, em nome do reitor, professor Antônio e também todos da Universidade, essa história importante e que merece sempre o apoio aqui do Poder Legislativo. Obrigado. 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 Obrigado.